Fala pessoal, tudo bem com vocês que estão aí do outro lado? Professora Angélica chegando aqui agora, você que está aí com o destino a sua aprovação, na verdade, no processo seletivo do sócio-educativo ou então no concurso do sócio-educativo mesmo, é mais um encontro nosso aqui no canal do Vale Concursos. Professora Angélica chegando hoje com outro conteúdo que é de extrema importância para você, viu, em prova, tá? E fique ligado aí, viu, professora Angélica já inicia o nosso encontro aqui, te convidando para ficar ligado a tudo que rola aqui no nosso canal, não é verdade? Com destino a nossa aprovação nesses dois aí, né, nessas duas situações, tanto no processo seletivo quanto no concurso sócio-educativo. Professora Angélica te convida, viu, a você que não está inscrito ainda no nosso canal, inscrever e apertar o sininho das notificações, assim, porque tudo que rola aqui você fica sabendo aí do outro lado, beleza? Pois é, então vamos lá, né, ativar aí o sininho das notificações para poder visualizar aulas como essa de hoje, que são de extrema importância aí para você, né, que é de extrema importância nosso conteúdo de hoje para você, juntamente com as outras aulas aí, não é verdade? Para a gente poder associar direitinho e estudar com qualidade. É uma soma, né, professora Angélica sempre fala que aqui nós temos uma soma de conhecimentos, né, a gente vem aqui para somar conhecimentos. Você, eu acredito que já adquiriu o nosso, um dos nossos preparatórios, né, tanto para o sócio-educativo quanto para o processo seletivo, não é verdade? Então, aqui é uma soma, a gente vem aqui tipo que revisando o conteúdo com você, que já está estudando aí, claro, com muita qualidade, com muita eficiência, não é assim? Nós estamos preparando aí com toda a dedicação total para essas duas provas, não é verdade? Pois é, então, professora Angélica vai jogar na tela aqui para você agora o nosso conteúdo de hoje, que é acentuação gráfica. É um conteúdo de regras, professora Angélica não pode mentir para você, e o é um conteúdo de regras, e sim, como eu já disse aqui, eu acho que duas vezes, né, em menos de poucos, cinco minutos de aula aí, né, cinco minutos de encontro aqui no canal, que é muito válido, é válido para a gente em prova. O que que acontece? Olha, eu vou voltar a tela para mim aqui, porque eu quero conversar com você antes de partir para as regras do quesito acentuação gráfica aqui com você. Olha só, nós temos a seguinte situação, presta atenção, tem a seguinte situação aqui, olha. Antes de nós acentuarmos ou avaliarmos uma palavra acentuada, né, ali corretamente ou não, ou antes de, né, fazermos a acentuação de uma palavrinha, nós precisamos entender quando que uma palavra é monossílaba, quando a palavra é oxítona, quando a palavra é paroxítona, quando a palavra é proparoxítona. Então, nós precisamos entender isso, para que depois nós venhamos aí acentuar as palavrinhas de forma correta, né, ou avaliar aí se está correto ou não. O que que acontece? Então, nós temos que saber, né, essas nomenclaturas, essas classificações, né, para a gente poder acentuar. Aí, ainda antes dessas classificações, né, de oxítona, paroxítona, é monossílaba, proparoxítona e assim vai, a gente precisa saber identificar a sílaba tônica. É porque essas nomenclaturas que a professora Angélica falou agora estão todas relacionadas à sílaba forte, à sílaba tônica de uma palavrinha. E aí, o que que acontece? O ponto base, então vamos começar do zero, né? Ah, eu quero achar a sílaba forte, professora Angélica. Então, eu vou chamar a palavrinha no portão. Olha que legal. Eu vou pegar, por exemplo, o nome Angélica e vou chamar no portão. Olha, Angélica, olha só. Chamei a palavra no portão. Quando eu chamo a palavra... Gente, mas é para chamar a palavra no portão com gosto, viu? Não é para brincar de chamar a palavra no portão não, tá, pessoal? Pois é, então cuidado. Nós vamos chamar a palavrinha no portão. Aí, eu chego e chamo Angélica no portão. Eu não vou falar assim, Angélica, não, não vou fazer isso não. Olha só. Eu vou chamar simplesmente o nome, aquela palavra que eu quero ali no portão. Então, eu chego e chamo, né? Angélica, olha só. Subiu o quê? Subiu o G, olha só, a sílaba G, né? Olha, Angélica, olha só. A sílaba que sobe é considerada a sílaba tônica. É considerada a sílaba forte. Lembrando que essa análise que a professora Jair está fazendo com você aqui agora é uma análise que a gente faz com os alunos lá no terceiro ano do ensino fundamental, tá vendo? Pois é, para a gente chegar hoje ao nosso cenário do concurso público, tá vendo que legal? Ou do processo seletivo. Então, o que acontece? É o nosso cenário de prova atual hoje. Nós estamos voltando lá no terceiro ano do ensino fundamental. Então, olha só, chamei a palavra no portão, a sílaba que subiu é a sílaba forte. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar do final da palavra para o início dela e vou fazer a análise. Se do final da palavra para o início dela, a palavra tiver aquela primeira sílaba ali, né? Do final para o início da palavrinha, tá? Ela tiver a primeira sílaba forte, a palavra é oxítona. Lembrando, para que as palavras sejam oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas, elas precisam ter mais de uma sílaba. Você viu que eu não falei de monossílaba ainda, por quê? Porque quando a palavra é monossílaba, ela possui apenas uma única sílaba, né? E nós temos a acentuação específica para ela ali. Então, beleza. Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Eu chamei a Angélica no portão. Vamos lá? Angélica. Uma, duas, três. Opa! É a terceira sílaba forte do final da palavra para o início dela. Então, eu tive ali o quê? Uma palavra considerada proparoxítona. Aí, agora, eu vou entrar no campo das acentuações gráficas, né? Ou melhor, da acentuação gráfica, né? Dos acentos gráficos ali. E aí, já para adiantar para você, Angélica entra num caso de uma palavra proparoxítona, não é isso? Para adiantar, a professora Angélica diz para você que toda palavra proparoxítona recebe acento gráfico de olho fechado. Então, né, graças a Deus, uma regra básica para todos aí, né? Toda palavrinha que é proparoxítona será acentuada de olho fechado. Mas vamos lá, então, para o slide, porque a gente vai ter que aprender e entender a acentuação gráfica aí das palavras que são monossílabas, das oxítonas, das paroxítonas e outras situações aí, tá? Então, olha só. Quando nós temos uma palavra monossílaba, que é o que a professora Angélica disse para você, a monossílaba só tem uma única sílaba, Eu entendo o que aí quando a palavra é monossílaba? Que ela vai ser acentuada somente se ela vier o que? Terminada em A, E, O. Isso é a regra básica. Nós temos alguma outra observação? Temos, mas nós vamos fazer daqui a pouquinho. Então, basicamente, quando a palavra possui uma sílaba só, ou seja, ela é monossílaba, ela terá aí o quê? Acentuação somente se ela terminar com A, E, O. Ô, gente, deixa a professora Angélica conversar um negócio com você. Vocês já frequentaram banheiro de escola, gente? Já frequentaram banheiros aí de escola? Com certeza já, né? Claro que já. Quem nunca frequentou um banheiro de uma escola, né? Pois é, presta atenção no que a professora Angélica vai falar com você aqui agora. Agora eu não posso nem falar o nome, mas cuidado com aquela palavrinha monossílaba que a gente visualiza, que termina nem U, que a gente visualiza muito em banheiro de escola. Cuidado com ela, viu? Por que eu falo isso com você? Porque aquela palavrinha que eu não posso falar aqui, claro, né? Não me cabe aqui falar essa palavrinha. O que acontece? Aquela palavra que termina com U, que o povo quer um palavrão ainda, né? Não é palavrinha, não é palavrão, vamos colocar assim. Que o povo escreve no banheiro da escola, ô gente, aqui dá vontade de chorar, tá? Porque o povo escreve aquela palavrinha acentuando U. Gente, essa palavrinha que a gente vê aí nessa situação do banheiro da escola, é que vocês já viram e vai saber se alguém aí que tá do outro lado nunca escreveu isso na porta do banheiro, o que acontece? Essa palavrinha aí que termina com U não tem acento de jeito nenhum não, tá? Pois é, então além de fazer a gracinha, faz a gracinha ainda escrevendo errado ainda, né? O abençoado lá na porta do banheiro da escola. Então o que acontece? Nós só acentuamos as monossílabas que terminam em A, E, O. Então aquela palavrinha que é um palavrão que a gente vê escrito lá na porta do banheiro, a gente não pode acentuar de jeito nenhum, tá? E aí dá vontade de sair correndo, né? Porque a professora Angélica entra aí nos banheiros das escolas ou de algum local público aí que o povo adora escrever na porta do banheiro e vê essa palavra acentuada, dá vontade de sair correndo, literalmente, viu? Então muito cuidado, tá? Essas regras que a gente visualizou aqui das monossílabas são regras básicas, beleza? Os itens básicos, daqui a pouco a gente comenta porque vai acrescentar mais alguma coisa aí. Agora olha só, vamos para a palavra oxítono agora. Quando a palavrinha é oxítona, nós temos ali o quê? A primeira sílaba forte do final dela para o início. Vocês chamam no portão e aí a primeira sílaba forte do final para o início é a sílaba tônica ali. Então o que acontece? Nesse caso, o que acontece? Quando nós temos oxítono, olha aí, nós temos todas as palavras oxítonas acentuadas, quando elas são oxítonas, todas são acentuadas? Não, somente as palavras oxítonas que terminam em A, E, O, igualzinho a monossílaba, olha. Ou também, tem que acrescentar aí, em ou ens, tá? Tem que acrescentar aí também, faltou aí. É A, E, O, em, ens. Então quando nós temos uma oxítona, nós devemos acentuá-la quando a palavrinha terminar, né? Em A, E, O, em, ou ens. Por exemplo, ninguém. Aí você chama no portão, ninguém. É oxítona, tá terminando em em, então vai receber acento. Parabéns! É oxítona, tá terminando em ens, então vai receber acento. Beleza? Pois é, aí é o seguinte, é o que eu disse pra você aqui agora, nós estamos diante, nesse nosso encontro aqui no canal do Vale, tratando da acentuação gráfica, nós estamos diante de regras básicas, gerais, aí vamos dizer assim, né, básicas, tanto das monossílabas quanto das oxítonas. Agora, olha aí que vem particularidade de prova. Olha só, olha a OBS aí, olha. As palavras monossílabas e oxítonas, que são terminadas quando elas terminam em ditongos, EI, EL, OI, também devem receber acento gráfico. Então, você vai juntar as regras das monossílabas e as regras das oxítonas, essa outra particularidade aí, ó. Se nós temos monossílabas ou oxítonas terminadas nos ditongos EI, EL, OI, essas bonitinhas aí também devem receber acento. Olha só, REIS é uma monossílaba e está terminando no ditongo EI, seguido no de S, claro. Recebe acento obrigatoriamente. Nós temos CHAPÉO, é uma oxítona, tá vendo? Está terminando aí no ditongo EL, seguido de S. Beleza, acentua-se obrigatoriamente. TROFÉO, outra oxítona terminando com o ditongo EL, vai receber acento. E o DOI, monossílaba, terminando aí, claro, né, acontecendo nessa monossílaba aí, o ditongo OI recebe acento. Está vendo como é que funciona? Então, você vai juntar isso que você viu, né, de início na monossílaba e na oxítona e acrescentar essas regras aí dos ditongos EI, EL, OI. Está vendo? Beleza. Aí, o que acontece agora? Nós saímos das oxítonas e a gente vai para a paroxítona. Vamos lembrar aqui rapidinho? Quando a gente tem paroxítona, a gente chama a palavra no portão e a sílaba que sobe é a primeira, segunda do final da palavra para o início dela. Então, pula a primeira sílaba, quando a segunda sílaba sobe do final da palavra para o início dela, nós temos aí o quê? A situação de uma paroxítona. E agora, professora Angélica, qual paroxítona eu vou acentuar? Não é assim? Beleza, vamos lá. Olha só. Eu acentuo as paroxítonas que estão terminadas aí, olha, nessas letras, olha, L, N, R, X, o AN, né, com o TIO aí, o A com o TIO, AN seguido o nome de S, o I seguido o nome de S, U seguido o nome de S aí, tá vendo? UM aí, ó, UM ou UNS, né, UM no singular ou no plural aí, UNS, tá vendo? Aí a paroxítona é reacentuada. Olha, eu acentuo a paroxítona quando eu tenho a terminação da palavrinha em PS, olha só, e em ditongos que são aí crescentes, tá vendo como é que funciona? Pois é. Então, o que que vai, é, ditongos, né, geralmente aí, nós temos sítio, né, e órgão, olha aí, tá vendo que bonitinho? Pois é, então, quando nós temos aí ditongos, nós também, alguns, né, claro, nós temos aí a situação de serem acentuadas as paroxítonas. Então, nós temos todas as, é claro, né, essas aí são as bombas de prova, não é assim? Pois é, então, quando você tem uma paroxítona, você sabe que a paroxítona, por causa da segunda sílaba, né, que subiu do final pro início da palavra, observe essas terminações, tá? Então, se tiver essas terminações na palavrinha, nós temos aí a acentuação obrigatória da paroxítona, beleza? Pois é, aí a gente continua, né, no campo aí da acentuação gráfica, tratando agora particularidades. Eu brinco o seguinte, em quase todas as situações de acentuação gráfica, nós temos particularidade de prova, tá? Aí eu quero tratar uma com você aqui agora, né, rapidão, que eu lembrei aqui, porque é tanta coisa pra gente falar em pouco tempo de encontro aqui no canal. A professora Angélica quer dizer pra você o seguinte, olha, você sabia que o tio não é acento gráfico, né? Pois é, eu espero que você esteja lembrando disso aí do outro lado, por quê, tá? Por quê? O tio, ele não é acento gráfico, ele representa nasalização de uma vogal dentro da sílaba, tá? Ele não é acento gráfico. Nós temos como acento gráfico quais sinais, né, sinais de acentuação aí. Nós temos o acento agudo, o circunflexo e o acento grave, tá vendo? Que é aquele que denota, né, o uso da crase no ar. Então, esses são os três acentos que nós temos, tá? O agudo, o circunflexo e o grave. O tio não é acento gráfico. Então, cuidado com essa pegadinha de prova aí, tá? No sentido geral da acentuação, né, do uso dos acentos aí. E aí, a gente continua aqui agora com as observações de acordo com as palavras ainda, né, classificadas como paroxítonas. Olha só, é toda palavrinha paroxítona, tá? Que termina com os ditongos. Eia, quando a palavra é paroxítona. E ela está terminando aí, né, ela tem a terminação eia ou oia, ela é paroxítona porque ela tem e e ela tem oi, né? E a gente brinca assim, a palavra quando termina em eia e oia, ela não tem mais acento gráfico. Se ela termina em eia e oia, é porque ela faz, ela compõe ali, né, uma paroxítona com o ditongo e e o ditongo oi, tá? Mas tendo aí essas terminações. Então, vamos lá. Se a palavra terminou em eia ou se a palavra terminou em oia, não possui mais acento gráfico. Cuidado, tá? Olha lá, ideia e olha aí, joia. Essas palavrinhas terminam com acento eia ou oia e não possuem mais acento. Isso já é o novo acordo ortográfico, viu? Já vem aí há muito tempo aí sendo tratado dos nossos conteúdos dentro dos nossos preparatórios na plataforma do Vale Concursos, beleza? Pois é. E aí nós temos mais uma particularidade. Olha só, quando nós temos, né, esses encontros aí do o e do em, tá? Como acentuação gráfica aí, o que a gente vai entender? Que não existe mais acento gráfico nessas situações. Olha só, nós temos aí vou, nós temos o, tá vendo? Vem, lêem, creem, dêem. Ou seja, esses encontros, o e em, que acaba formando uma paroxítona aí, né, no primeiro o, vo, zo, ve, né, lê, creem, dê, essas sílabas aí acabam formando paroxítona, né, e aí fica a outra vogal sozinha na outra sílaba. Ou acompanhada do em aí, né, em, né, em, 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 aí nas outras aí. Mas o que a gente tem? A gente entende que nessas situações nós não temos mais acento gráfico. E é paroxítona, tá vendo? É uma particularidade das paroxítonas, né? Quando temos esses encontros aí, nós não temos mais acento gráfico neles, beleza? Pois é, agora a gente vai para as proparoxítonas, a professora Angélica disse pra você, né, graças a papai do céu, né, todas as palavras proparoxítonas não recebem, ou melhor, recebem acento gráfico de forma obrigatória, tá vendo? A professora Angélica tá tão aqui ainda na regra da paroxítona, né, mas vamos lá. Todas as palavrinhas proparoxítonas têm que ser acentuadas de forma obrigatória, beleza? Obrigatoriamente acentuadas, todas, tá? E aí você sabe, né, ah, quando que é proparoxítona mesmo? Quando eu vou chamar a palavra no portão e a terceira sílaba forte do final da palavra para o início dela ali, aconteceu, subiu, né, terceira sílaba subiu porque ela é forte e ela é proparoxítona, então ela recebe acento gráfico de forma obrigatória, beleza? Ok, então a gente tem aí, né, todas as palavrinhas proparoxítonas. Agora a gente entra numa particularidade, hoje nós temos as regras do hiato, viu? Pois é, isso também está voltado para a acentuação gráfica, olha só. Quando nós temos hiato em uma palavrinha e o hiato for composto por i ou por u, tá? Eles sozinhos, tônicos, são acentuados, olha só. Ou então seguido somente de s. Cuidado com a particularidade que vocês estão tendo aí. Então olha só, toda vez que vocês têm hiato, né, com o i ou u, cuidado, tá? Só acontece com o i ou u, viu? Muita calma nessa hora, viu? Pois é, se você viu um hiato lá com o i ou u, se eles estiverem sozinhos no hiato ou se eles estiverem seguidos de s, eles devem receber acento gráfico obrigatoriamente, beleza? Nós temos que lembrar isso aí também, é de grande valia e de muita importância para o nosso estudo aí, beleza? Ah, professora, e quando o Luiz é com o z? O meu irmão, por exemplo, chama Luiz, Luiz Henrique, né? E o Luiz do meu irmão é escrito com o z. E aí? Separa lá. Luiz, eu tenho hiato do mesmo jeito. Eu tenho hiato. É coisa que você vê lá no nosso preparatório. Vale muito a pena você associar lá. E se você ainda não adquiriu nenhum dos nossos preparatórios, correr que ainda dá tempo. E muito tempo ainda, vamos lá. O que que acontece? Olha só. Você tem o Luiz com o z, né? Beleza. Luiz com o z, você teve hiato? Sim, eu tive. Só que o i que aconteceu ali no hiato, ele veio seguido do z. Então, ele não é acentuado. Porque o Luiz, o i ali quando vem seguido de s, é que recebe acento gráfico obrigatoriamente. Quando ele vem com o z, ele não recebe. Então, o Luiz do meu irmão é com o z. O outro Luiz, você que é Luiz com o z do outro lado, está explicado por que que o seu Luiz com o z não recebe acento no i. Porque ele não veio seguido de s. Beleza? É o hiato, mas não veio seguido de s. Veio seguido de z. Ok? Pois é. E aí, a gente continua. Olha só. Vamos lá. A gente tem aqui agora uma ou melhor, duas observações com relação ao hiato. O que que acontece? Toda vez que o hiato, a gente tem o hiato ali, né? Ele aconteceu depois de um ditongo, você tem uma sílaba com o ditongo. E a sílaba seguinte já veio com o hiato. O que que aconteceu ali? Esse hiato não é mais acentuado. Antes, gente, olha ali ó, feiura, baiuca. Vocês sabiam, né? Antes a gente acentuava. O povo ainda nem falava feiura, né? O povo falava assim, ô fiura. Não, que fiura. O povo ainda falava assim, né? Até hoje, às vezes, tem alguém que fala, ó que fiura, né? Pois é. Essa feiura, não é verdade? Antigamente, tinha acento no u. Porque você tem um hiato que veio depois de um ditongo, né? Você tem feiura. Não é assim? Pois é. Esse u, que é um hiato e veio depois de um ditongo, hoje, né? Ou melhor, desde o novo acordo ortográfico aí, não recebe mais acento. Tá vendo? Você viu isso no feiura, você viu isso no baiuca. Vamos voltar pro slide. Olha aí, ó. Tá vendo? Nós temos hiatos que acontecem após ditongos. Não existe mais acento gráfico para eles. Beleza? Pois é. E a segunda observação com relação ao hiato é o quê? É que nós não acentuamos hiatos feitos por vogais repetidas mais. Nós não temos mais. Antigamente tinha, né? Ju-una. Ah, é um hiato feito com vogais repetidas. Tinha acento na segunda vogal ali, né? Onde define-se o hiato. Hoje não existe mais acento. Tá vendo? Pois é. E agora, nós vamos pro importante. Como diz o outro, né? Ô, professora, você é até irônica. Porque até parece, né? Que tudo que a gente viu aqui até agora não é importante. Mas vamos colocar assim. É o importante do importante. Vamos falar desses jogos, brincar dessa forma, tá? O que que acontece? Antes da gente tratar o importante do importante, a professora Angélica quer dizer pra você o seguinte. Você que se prepara, tá? Para o concurso do socioeducativo, nós estamos aí com um projeto maravilhoso do curso de questões pra você. Vale muito a pena você adquirir, viu? Você associar aí direitinho, tá? E adquirir o nosso projeto aí do curso de questões, viu? Preço muito bacaníssimo aí pra você. Outra coisa. Nós estamos com outro projeto, que é o nosso telepresencial, tá? Estará acontecendo aí, né? Está acontecendo aí já no canal do Vale Concursos. Então, participe do nosso telepresencial. Nós teremos aulas completamente direcionadas aí. Totalmente direcionadas, né? Tanto para o processo seletivo, quanto para o concurso socioeducativo, viu? Claro que a gente não tem a condição de abraçar o conteúdo todo, mas as aulas que a gente vai colocar pra você, né? Que a gente coloca pra você no telepresencial, são aulas de muita importância, tá? Nós estamos bem direcionados aí. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender de estar conosco aí, aqui no canal do YouTube, no nosso telepresencial, beleza? Nosso telepresencial aí. Então, venha logo estudar com a gente aí, pra você poder ter um estudo seleto, restrito, de grande valia pra você, beleza? Aí a gente continua. Olha só, agora a gente vai pro importante. Presta atenção aqui no importante do importante, tá? O trema foi abolido. A gente já sabe, né? O trema foi abolido da gramática da língua portuguesa. Beleza. Ok. Porque esse U aí que a gente via, tá? Na época da minha mãe, ou na minha já era facultativa, agora eles resolveram deletar. O U, nos grupos GU e QU, em verbos, viu? Na forma básica dos verbos aí, olha, oblicuar, apaziguar. O U, que acontece aí nesses grupos do GU e do QU, antigamente eram acentuados. Na minha época, na sua época, acredito que já não se usava tanto, porque era facultativa, agora deletou, tá? Acabou de vez com esse acento agudo que existia nos GU e QU aí, nas formas básicas do verbo, beleza? E aí, a gente tem o quê? Aí, olha, é outra particularidade também, que é outro importante do importante, tá? Nós não usamos mais acento diferencial. Você sabe o que é acento diferencial? Você lembra o que é isso? É o acento que diferenciava, por exemplo, o pelo preposição do pelo. Do corpo, por exemplo, né? Ah, o A que acontecia no verbo, né? Na forma verbal, para, do verbo parar, para diferenciar da preposição para. Então, nós temos aí acentos que diferenciavam as palavrinhas, modificando, né? Sabendo que tinha ali uma classe que era acentuada para diferenciar de outra classe. Hoje, esse acento diferencial, ele sumiu de praticamente todas as palavrinhas, tá? Praticamente todas, tá? Não foi, não é todas, é praticamente todas, né? Beleza. Onde ele ainda permanece? No por, que é verbo, acentuando ali o por, para diferenciar do por, que é preposição. E a outra situação é o pode, né? Para diferenciar o passado, que deve vir com acento aí, do pode, do pode que é tempo presente. Olha só, tá vendo? E aí a gente tem o quê? A gente tem o forma, para diferenciar de forma, né? Nós temos aí a forma substantivo para a forma, que é uma flexão do verbo formar aí, tá? Só que lembrando, deixa a professora Angélica ressaltar para você aqui. Esse item do forma e forma, tá? É facultativo. Então, onde, vamos dizer assim, onde permanece ainda, é no por e no pode, beleza? Isso aí é o que literalmente permanece ainda, tá? Com acento diferencial em provas de concursos públicos aí, beleza? Pois é, então cuidado com isso, tá? Tanto para o processo seletivo, quanto para o concurso público aí, né? Do sócio, a gente precisa prestar atenção nessas duas palavrinhas. E aí o que acontece? Os verbos ter e vir, a gente poder saber aí, eles são acentuados somente na forma do plural, viu? Cuidado com esses verbos ter e vir aí, tá? Porque olha, quando você tem singular, ele não tem acento. Olha, menina tem, olha só, cabelo castanho, tá vendo? As meninas têm cabelo castanho, né? As meninas têm cabelo castanho. Então vamos lá, os verbos ter e os verbos vir, os verbos ter e vir, desculpe-me, tá? Os verbos ter e vir, quando estão no plural, devem receber o acento circunflexo no e, beleza? Ah, Angélica, mas o vir como é que fica? Vem no e, de voltar, vir é de voltar, tá? Então, ele vem de Belo Horizonte, não tem acento não, mas eles vêm de Belo Horizonte, tem acento no e, tá vendo? Acento circunflexo no e aí, que é a forma do plural do verbo vir, tá vendo? Pois é, e muito cuidado, tá? Porque aqui a professora Angélica trouxe particularidades, ainda algumas, né? Não são todas. Por isso que eu te deixo curioso, curiosa, você que está aí do outro lado, que ainda não adquiriu nenhum dos nossos preparatórios, corre que ainda dá tempo, né? Vamos lá. E vamos fazer o favor de adquirir os nossos preparatórios aí. E o telepresencial, que também está rolando aí, a professora Angélica com certeza vai trabalhar isso lá, né? E aí a gente vai visualizar, tentar visualizar isso de uma forma mais ampla, tá? Porque nós temos outras particularidades, né? Então, olha, professora Angélica, despede você que está aí do outro lado, eu me despeço da sua pessoa aí do outro lado, né? Te desejando excelente estudo, viu? Deixa o seu like aí, deixa o seu comentário, fique à vontade, tá? E qualquer dúvida que você tiver, pode chamar a professora Angélica no Insta dela, beleza? Um grande abraço para você, viu? Tudo de bom, bom estudo mais uma vez, e é isso. Daqui uns dias nos encontraremos aqui no canal para mais um momento free como esse, de muito conhecimento bacana, se Deus quiser, ó. Beijo, fui, tchau, tchau.